Cantei a flor O cantinho no meu peito se encostou Pediu-me um tema e eu não sabia o que cantar E deu surpreso, não vi o seu envergo fugir do seu olhar Mas esse chorinho, suave, tão menino de macio Se pôs a soluçar E eu já não sei mais o que fazer se ele persiste Querendo penetrar meu coração Vive todo o tempo a transformar o meu sossego Contando-me segredos, sussurrando uma canção Sua melodia preencheu os meus ouvidos Tomou os meus sentidos É um sol a clarear Nisso o tempo corre E as notas pelos poros me escorrem Com nuvens a chorar A gotejar Meu violão Tirou o corpo bem depressa da questão Me disse que ele não podia me ajudar Pedi-lhe um tema, só me deu a harmonia A noite passa e chega o dia sem eu ter a solução E esse choro continua a insistir Caio no meu peito Estou até sem jeito Não sei o que pensar Sua cantoria se esparrama Se derrama Com carícia Na pele a me agitar Eu já não sei mais o que fazer Se ele persiste Querendo penetrar meu coração Vive todo o tempo a transformar o meu sossego Contando-me segredos, sussurrando uma canção Penso que é melhor achar um tema bem depressa Pra ver se escapo dessa Pra não desesperar Uma ideia flora Quem sabe o vermelho dessa aurora Me vem iluminar Ainda não sei o que fazer